Olá a todos, hoje eu vim fazer um tutorial a pedido de um inscrito. Eu tinha recebido uma mensagem na minha página do Facebook, o Tutorial Xambi, abrindo aqui para mostrar a vocês. Ele tinha solicitado que eu fizesse uma apresentação de como transformar a mídia em um estilo, para ser apresentado no meu canal. E hoje eu vou fazer esse tutorial para mostrar a vocês como a gente transforma o mídia em um estilo, para funcionar dentro do Benabox. Então, eu vou fechar aqui e vamos abrir o Benabox para a gente começar a aprender, a entender como isso funciona. Eu vou abrir aqui, o Benabox. Esperando carregar. Ok, já carregou. E vamos já no menu arquivo. Lembrando que quando nós abrimos o Benabox, só tem uma nota aqui, de Dó maior. Os meus vídeos anteriores eu explico melhor. O 2018 e 2019 tem pouca diferença. Algumas inclusões que foram feitas, mas não há mudança, não há muita coisa que possa... Por exemplo, o DAO, o 2019 já habilitaram, fizeram para a gente poder usar o plugin do Benabox na nossa DAO. Então, vamos lá. Menu arquivo. Criador de estilos. Wizard de estilos. Criar um estilo a partir de um arquivo MIDI. Então, vamos lá. E aqui está o assistente, criador de estilos. Mostrando a vocês o botão abrir. Nós vamos abrir aqui um MIDI. Eu criei um MIDI no meu teclado. Eu tenho vários MIDs criados no meu teclado. E amarra. E eu abri essa pasta aqui na área de trabalho. Eu tenho elas aqui. E vamos começar a trabalhar com o baião. Vou clicar aqui no baião. E um MIDI que foi criado no meu teclado. Vamos abrir. A mensagem que especifica que não há nenhuma tonalidade especificada no arquivo MIDI. A análise mostra que a tonalidade é só o menor. Então, vamos dar ok, porque realmente é só o menor. Mostrando a vocês, por uma observação, que na área de trabalho do Benna Box, já apareciam os acordes referentes ao MIDI. E aqui a mensagem já faz a contagem. 92 compasso do arquivo MIDI foram lidos e colocados na pista da melodia. Os acordes foram interpretados com sucesso. Então, esses arquivos MIDI já foram colocados na pista da melodia. A pista da melodia é essa parte aqui embaixo, solista e melodia. Então, vamos dar ok. E fica aqui, ó. Melodia e solista. Na pasta aqui, ó. Melodia. Aí vocês estão vendo aqui, né? Toda a relação de instrumentos. Parte BB e o timbre. E o que parece aqui, arquivo MIDI, a gente tem os botões aqui, nada, solo, tudo, BB. A gente vai selecionar, como a gente vai fazer? Vai criar dentro do Benna Box? Então, nós temos que fazer de acordo com o que o Benna Box aceita. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. BB. E vou pressionar ele, ó. Ele só vai habilitar aquilo que o Benna Box enxerga, né? Então, são só esses instrumentos que foram selecionados, os outros foram desabilitados. Eu deixo assim como está, tá? Aqui vocês veem aqui que mostra, um quadrinho mostra. Pressione esse botão para selecionar apenas os canais com partes selecionadas, ou seja, quando um arquivo é importado. O BB o analisa e determina quais os melhores canais a serem usados, selecionando a parte de destino. Isto habilita apenas esses canais. Então, é isso aí. Estamos vendo que o botão já foi pressionado, já mostrou os instrumentos que vão ser salvos, né? E aqui é o auto-ajuste, tá? A gente pode auto-ajustar. Se tiver alguma alteração, né? De algum ajuste, a gente pode clicar aqui que ele vai ajustar, né? Novamente. Vai retornar efeitos do programa. Não tem necessidade. Não vamos direto agora gerar estilo, não, porque nós temos que configurar. Vamos ter que entender como isso aqui funciona, tá? Aqui tem um botão. Esse botão tocar é para a gente ouvir a melodia do MIDI. E aqui é o botão parar. Embaixo do botão tocar, nós temos aqui o compasso inicial. E a gente tem, a gente aqui pode digitar o compasso que a gente quer começar. E as quantidades de MIDI que irá ser tocado, tá? Então, aqui já está explicando. Usa os botões tocar parar para ouvir em loop a região do arquivo. Então, as regiões que nós vamos criar o estilo. Eu vou informar vocês que esse MIDI, ele é um corinho de fogo, tá? É um corinho completo de fogo. Ele tem uma introdução, depois tem uma parte lenta e depois entra o baião. Então, para entendimento, se eu começar no nove, por exemplo, ele vai entrar na nota ré. E se eu tocar aqui... E se eu tocar aqui... Perceberam que foram só oito quantidades de MIDI, né? Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos, uma quantidade de nove. Vou botar aqui... Vou botar vinte e quatro. Para a gente tocar aqui, no compasso inicial, nove. Essa é a parte lenta do baião. Já começou, hein? Aí, vocês entenderam que ele já deu um toque aqui, nessa parte, vinte e três. Eu vou aqui, no compasso inicial, para colocar... Do vinte e três, vou colocar aqui, ó. Vinte e dois para iniciar, para vocês entenderem aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou digitar vinte e dois. Compasso vinte e dois. Eu vou tocar aqui. Preste atenção. Começou aqui, ó. Vinte e quatro. Então, aqui é um arranjo, que fica no vinte e três, né? Que começa e vai no vinte e quatro. Então, eu vou começar, então, o compasso inicial. Eu vou colocar esse compasso inicial aqui. No... No vinte e quatro, vinte e três. Pode ser o vinte e três, porque é a virada, né? Vou botar no vinte e quatro. Vinte e quatro, a virada. E aqui eu vou contar quantos mídias eu vou... Eu vou tocar. Quantos mídias daqui? Contando vinte e quatro, quantos mídias? Primeiro eu vou tocar para mostrar a vocês onde é que ele vai... Porque tem uma parte que ele para com o baião e começa lento de novo. Então, vamos tocar aqui. Prestou atenção que ele deu um tan-tan-tan-tan-tan-tan no trinta e um. E parou no trinta e dois. Então, vamos... O compasso inicial é o vinte e quatro e vamos do vinte e quatro ao trinta e dois. Então, vamos contar aqui quantos mídias nós vamos colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, quantidade mídias, nove. Aqui é o subestilo A e o subestilo B. Se a gente for, ele vai colocar do jeito dele. Então, a gente vai colocar do nosso jeito. A gente vai determinar aqui o nosso subestilo que será um loop. Então, vinte e quatro ao trinta e dois. E o subestilo B, vinte e quatro ao trinta e dois. A virada da batida é trinta e um. Vou deixar assim. Trinta e um. Ok? E do estilo B também. Trinta e um. Vou deixar tudo assim. Pronto. Aí, informando a vocês que a gente pode agora gerar um estilo. Pois já está pronto. Então, vamos aqui gerar um estilo. Clicando aqui. A mensagem informa que a gente tem que gerar e escolher primeiro o nome. Com no máximo oito caracteres, sem espaço. Então, vamos clicar aqui para a janela aparecer. Do bebê. E a gente vai colocar isso no estilo. Então, a gente coloca aqui. Baião. Sem assento, sem nada. Vou deixar assim. Colocando ela na pasta de estilos. Eu já coloco ela aqui. Já boto ela aqui. Já vai fazer a renderização. Temos que aguardar até terminar isso aqui. E aqui está a mensagem. Informando que foram criados... Existem 131 patterns. Patterns. Lembre-se de, ao tocar o novo estilo, Gosta a música de emudecer a pista da melodia. Pois ela contém todo o arquivo mídia. Acho que aqui não vai acontecer, porque ele está completamente congelado. Mas vamos tocar aqui para entender. Aqui é o tempo. O controle de tempo. Se for muito rápido, a gente pode ir aqui, clicar e colocar a quantidade de tempo que quiser. Vamos tocar aqui para a gente ouvir e ver se está ok. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O ritmo foi um loop, ele vai sempre repetindo o mesmo ritmo. Agora, já criando essa parte, eu vou informar vocês que agora ainda não está pronto. Porque se vocês fecharem o bend na box e abrirem de novo, não vai ter o estilo aqui ainda. Vou explicar por quê. E aqui tem os timbres de piano, timbres detalhados. Nós depois vamos fazer, vou fazer um tutorial, o próximo tutorial aí, vou fazer esse tutorial de configuração dos instrumentos, tirando o midi para os real tracks. Então, vamos lá. Como eu disse, ainda não está pronto o estilo, não foi ainda completado, só uma base. Vou mostrar a vocês na pasta do bebê. Que aqui na pasta de estilos, eu só coloquei o baião. Nós temos que ter, para completar o estilo, para poder funcionar no bend na box, tem que ter essa extensão STX. Então, o baião ainda não foi pronto, não está pronto, porque ainda não foi criado esse arquivo. Todos os estilos têm um STX, para que funcione dentro do bend na box. Esse tem um dos segredos. O bend na box, ele não funciona somente com o estilo. Tem que ter o STX junto. Então, vou fechar aqui. E nós vamos aqui em arquivo. Vamos criador de estilos. E vamos salvar música atual, exceto instrumentos mudos como estilo. Ok? Então, vamos salvar aqui. Vamos salvar como baião na pasta de estilos. Agora vai aparecer um quadradinho aqui, para a gente poder digitar um nome para o estilo. Então, eu continuo insistindo. Vai ser esse nome aqui. Ele vai ter a mesma extensão do que foi salvo. Então, a gente só dá ok. Pronto. A mensagem já está aqui. Agora, aqui nós temos que reconstruir os estilos aqui na base. Então, eu vou pressionar aqui. Recomendava ajustar os volumes do mix. Então, já vou ajustar aqui automaticamente. E agora, para que esse estilo venha a aparecer, nós vamos ter que clicar aqui nesse botão do estilo. E vamos aqui no botão reconstruir ou refazer, né? Clicamos nesse botão. E vamos clicar aqui em lento, reconstruir estilos PG Music e estilos de terceiros. Tá? Esse aqui. Nós temos que selecionar para que ele venha a fazer toda a reconstrução dos estilos que estão aí, a relação. E para entrar, porque o Bayon ainda não está nessa relação. Então, vamos clicar aqui. Vamos confirmar. Deixe-me atualizar a lista de novos ou de terceiros. Sim. E agora, preste atenção que ele vai começar a fazer a atualização. Pedindo para aguardar nessa faixa preta. Demora-se um pouquinho, dependendo do computador, né? A gente está já terminando aí. Vamos aguardar. Já está criando o arquivo na pasta bb.data.user.stiles.1.bin Terminando, ele vai aparecer um quadradinho, né? Um assistentezinho para dar ok para terminar. Vai aparecer uma telazinha, né? De ok. E a gente dá ok para fechar. Ok. A mensagem já apareceu. Já foi atualizado. Então, vamos dar ok. Já está pronta a lista. Agora, a gente pode aqui, na palavra, digitar o nome. E aqui está o nosso novo estilo. Ok. Já está aqui na lista. Então, já criamos. Já está em gênero pop, né? E o grupo também. A gente depois vamos criar. Eu, nos próximos vídeos, aí eu vou fazendo, né? Para mostrar para vocês como fazer. Aqui é a data, foi criada. Aqui é do usuário, né? E aqui é a instrução, né? E substilos. Então, ok. Então, vou cancelar aqui. E aqui, eu vou salvar como corinho de fogo. Vou salvar ele em corinho de fogo. Ele salva em MGX. Eu vou jogar aqui, ó, nos meus documentos. Salvar aqui. Aliás, até saiu do ritmo, né? Mas não tem problema. Depois é só colocar o ritmo de volta. Eu vou fechar aqui. Para a gente poder iniciar o Bending Box. Para mostrar a vocês como ficaria quando quisermos usar o estilo. Fechamos. Vamos esperar carregar. Ok. E agora vamos aqui, ó, no botão Estilo. E vamos nessa caixinha aqui. Vamos digitar baião. E aqui está. Vamos clicar no baião. Aqui tem uma anotação, né? Não encontrado exemplos sem exemplos. Gênero, intensidade, anota, pá. Baião, somide, quinteto. Porque foi o que nós colocamos. Porque o Bending Box só achou isso. A gente pode tocar aqui. Mas eu vou diminuir a velocidade da música, do ritmo. E vamos tocar aqui. É isso aí. Então, agora vamos dar ok. Para que ele possa vir para cá. E aqui estão, né? Aqui está a relação das baterias, abaixo. Isso tudo é arquivo mídia. Isso está em amarelo, é arquivo mídia. Mas depois, no próximo vídeo, no próximo tutorial, eu vou mostrar como fazermos para que eles façam para o Real Track. Aqui nós temos a nota Dó, né? Do ritmo. Vamos mudar a tonalidade desse ritmo aqui. Eu vou botar em Lá menor. O tom em Lá menor. E aqui eu vou colocar Lá menor. Mí com sétima. Lá menor. Só para a gente poder ter uma ideia como ficaria, né? Uma música no ritmo. Aí é a critéria de vocês, né? Colocarem a nota, a música. A gente pode criar qualquer acorde aqui, referente para a gente poder botar a música, né? Aqui é um corinho de fogo. E a gente pode colocar o que a gente quiser. Ele vai tocar, né? Aqui vocês estão vendo, né? Que ele tem o tempo, o tom aqui 4x4, a levada. E aí ficou o estilo aí gravado, né? Bom, então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Esse tutorial. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Tentarei responder. E... Fico aqui. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.